Santa Cruz Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas que estão no mundo inteiro E vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Pai, eu te adoro Te ofereço a minha vida Como eu te amo Jesus Cristo, eu te adoro Te ofereço a minha vida Como eu te amo Espírito Santo, eu te adoro Te ofereço a minha vida Como eu te amo Trindade Santa, eu te adoro Te ofereço a minha vida Como eu te amo 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 Obrigado.